Quando amanheces Vem devagar para te ver E já revido ver-te chegar Nesse outro mundo só teu Onde eu queria entrar um dia Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha, sem medo Guardo em ciúme Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Quebre-se o tempo Quebre-se o tempo Em teu olhar Esse gesto Sem pudor Rasga-se o céu E lá vou eu Para me perder Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha, sem medo Na água em ciúme Nesse jardim Nesse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Joia de luz Nesses recantos Nesses recantos Onde tu andas Sozinha, sem medo Ardo em ciúme Ardo em ciúme Nesse jardim Nesse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde és senhora O tempo sem fim Por minha cruz Por minha cruz Joia de luz Nesses recantos Mulheres